It's fun to stay at the YMCA, it's fun to stay at the YMCA, they have everything to do. Eu não consigo, eu não posso, eu não posso participar do programa, eu não consigo me controlar. Hum, bem feito. Quem manda ser uma traidora da causa foi expulsa do vale, gay car bloqueado. Perdão, eu sou uma traidora do movimento, eu não sou bem-vinda, eu sou uma louca, desequilibrada, eu sou uma vergonha para os gays, eu não posso participar do dono de lobo funfa. Que isso, Maria do Barro? Levanta essa cabeça! Ai, ai, ai! Eu não consigo. Consegue sim! Quem é minha guerreira poderosa, rainha da América Central? Hein, menina dos olhos de Fidel? Sou eu. Quem já foi mais consumida que os charutos de Cuba? Sou eu. Quem é a namorada do Ferdinando? Sou eu. É isso, bate aqui, ó. Você vai arrasar. Ah, mas eu tenho medo. Não, mas todo mundo tem medo, Alejandro, para com isso. Você acha que a Shakira não se treme toda antes de entrar em cena no palco? Você acha que Beyoncé não tem que é ganheira também antes de fazer um show? O que você acha? Você acha que Paulo Gustavo entra super tranquilo pra fazer minha mãe uma peça? Não, mas elas ficam nervosas. Mas elas entram e arrasam. É isso que diferencia uma menina de uma mulher. Ai, que linda isso. É? Vem comigo, confia em mim que vai dar tudo certo. Vem. Vai, um, dois, dois, dois. Cara, Jazz. Tá ficando muito bom, cara. Aqui, peraí, 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 peraí. Peraí, 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 essa parte aqui, essa parte aqui. Vem cá, vem cá. Aqui, vai a sua rita. Não, 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 não. Cala dentro, cala dentro. Ai, tá muito bem, não. Não organizado, entendeu? Vacilação, mané, vai. Na moral! Cadê? Cadê o Alejandro? Cadê o Alejandro? Cadê o Alejandro, que se ele não entrar na live, vão botar outra pessoa no lugar dele. Ai, tia, desculpa dar notícia, mas infelizmente o Lacrae cagou tudo. Eu? Eu que estragou tudo? Ô, Sanderson, você que estragou tudo porque você começou a dançar na hora errada. Ah, mano, vai negar que você também saiu ali rebolando, bagulho? Não, rapaz, esse daí é meu estilo, rapaz. É meu remerente, é meu swing. Para, gente. Pelo amor de Deus. Vocês foram bem intencionados, mas olha só. Fato é que Alejandro está lá dentro com o Ferdinando. Tragam ele pra cá. É isso aí, é isso aí. Vamos fazer isso? É pra eu trazer agora, pai. Tá bom. Pedindo assim com jeito, nós fazemos. Vambora, vambora, vambora. Vamos, Sanderson, vamos. Sistema nervoso. Jô, não tem mais que se preocupar com o Alejandro. A gente arruma uma solução muito boa. Ai, meu pai, tenho até medo de perguntar, mas vai. Que solução é essa? Com você, dona Jô, a versão esporte compacta o chassi perfeito de... Alejandro 2.0! Que porra é essa, Jéssica? Olá, que tal? Olá, 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 que tal? Olá. Se Alejandro não quer ir no programa, me vou no lugar dele. Pirou de vez, né? Onde é que você conseguiu essa roupa aí, garota? Com um amigo, de um amigo, de um amigo, de um amigo, de um amigo... Não, foi com a produção, dona Jô, eu também dei uma ajuda, porque... A senhora sabe, né? O que a sua filha não pede sorrindo que eu não faço chorando? Sentiu o clima entre a gente, hein? Sentiu? Mas vem cá, será que era essa conversão aqui de gênero que tava faltando pra gente se pegar? Como é que é, Jéssica? Tô achando que esse é o momento certo pra gente se beijar. Vê essa memútil, agora. Para! 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 O que é isso? Desculpa. Cara, tô há vários episódios pra querer não te beijar. O nosso primeiro beijo não vai ser você com esse bigode, a cara do Benito de Paula. O que é que tem, cara? Mas eu não tô Benito! Tá, tá, tá... Benito, quer dizer, não vem essa casa aqui pra esse cara de maluco! Pelo amor de Deus! Eu quero saber do Alejandro! Dona Jô, fica tranquila que a fada madrinha aqui já providenciou tudo! Fiado! Temos aqui a filha de Fred Mercury! Olá, que tal? Eu sou Jo, Alejandro! Quero amigo, todo amigo, todo amigo, todo amigo, todo amigo... Para de show, Jéssica. Parece que botaram o Alejandro numa máquina de lavar e saiu você. Eu trouxe a versão mais atualizada. Alejandro, 5G, versão fora do armário! Eu sou loca com menino! Loca, loca, loca! Eu sou loca com menino! Loca, loca, loca! Eu sou loca com menino! 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 Está lindo! Está bonito! Amor! Ai, gente, é um pequeno passo para essa POC, mas um grande passo para a Irmandade. Finalmente eu consegui tirar o Alejandro do closet! Eu estou nervoso! Será que eu vou conseguir fazer as respostas certas? Eu creio que sim! Eu creio que sim! Eu creio que sim, mas podemos começar com o teste! Como se chama você? Eu me chamo... Meu nome é... Calma, meu nome é... Gente, eu também lembro o próprio nome! Não tem problema! Eu vou em seu lugar só para... Para substituir-te! O que, Jéssica? Eu posso substituir-te! Ah, sim! E o prêmio, como fica? Ah, o prêmio podemos fazer assim... Tem que pagar um pouco pelo direito de Majer... É... Pienso como se não... 70%? Sim, 70%! Não aceito! O Doutor, não vem com essa para cima de mim! Isso é golpe! Golpistas não passarão!